Cara, se existe uma área de sombra, um buraco negro que falta conteúdo, que muita gente me preocupa, como que eu faço isso? É como é que a gente vende para grandes clientes. Vender para grandes clientes é uma estratégia muito boa, principalmente porque muitas vezes uma venda já transforma o seu negócio. Se você também quer saber como vender para grandes clientes, esse vídeo é pra você. Meu nome é Thiago Reis, eu sou fundador da Growth Machine. Nós ajudamos empresas a alavancar suas vendas por intermédio de estruturação de estratégias e processos comerciais. O que a gente faz para os nossos clientes é ajudar eles a botar um negócio chamado máquina de vendas para funcionar. O que acontece? Muita gente me pergunta, Thiago, como é que você fez para vender para as 7 das 10 maiores empresas de tecnologias que estão no Brasil? Cara, eu já atendi empresas como TOTOS, como SAP, como Sankia, como Conta Azul. Já palestrei para Salesforce, a maior empresa SaaS do mundo. E muita gente me pergunta, Thiago, como é que você faz para fazer isso? Outro dia eu fiz um fluxo de cadência dentro do meu LinkedIn e eu recebi essa mensagem aqui. Essa pessoa está rindo e dizendo o seguinte, Thiago, isso que você faz não funciona para grandes contas. Só funciona para o esmal do esmal do esmal. Aí que você se engana, meu amigo. Não é isso. Eu não vou mostrar a cara da pessoa para ela não ficar sem graça, tá? Mas estou fazendo isso por amor a você, tá bom, meu amiguinho? Um beijinho no seu coração. Vender para grandes empresas é diferente de vender para pequenas. Principalmente porque o ciclo e o processo decisório é muito maior. Mas o que muita gente se engana, e provavelmente esse vendedor também comete esse erro, é achar que são as características técnicas que fazem com que a venda aconteça. Não, não é o teu produto. Cara, o teu produto é um pequeno pedaço de algo muito maior que é o sucesso do seu cliente, que é a transformação do seu cliente. Quando você foca no produto, você tem uma dificuldade muito grande de conseguir. Quando você foca na transformação, você muda o jogo radicalmente. Agora, muito importante, cara, pega papel e caneta, se quiser, pausa esse vídeo, que eu vou te explicar como é que eu fiz para vender para as sete maiores empresas de tecnologias do Brasil. É um passo a passo, eu vou te dar um passo a passo completo, tá? Que tem um pouco de complexidade maior, e vou te dar um hack simples de como você faz para falar com essas empresas. Beleza? Vai lá. Tá bom. Então, já pegou? Legal. Cara, número um, grandes empresas, assim como pequenas empresas, também tem desafios. Esses caras não querem comprar de vendedores, eles querem comprar de especialista. O que os maiores vendedores sabem? Nossos clientes querem falar com especialista, querem falar com autoridade. Passo número um para você vender para uma grande empresa é você criar uma boa estratégia de construção de autoridade. Sem autoridade, dificilmente esse cara vai te chamar. Como eles têm mais orçamento, mais budget, mais capacidade de compra, eles querem os melhores e podem pagar pelos melhores, diferente dos pequenininhos. Passo número um, você precisa ter uma estratégia de construção de uma marca pessoal forte e de colocar um posicionamento onde você se posiciona como especialista e não como vendedor. Vendedor, ninguém aguenta mais. Eu não quero aquele cara chato com um script de vendas, com texto decorado, que vai ficar usando gerúndio e falando a mesma valela. Eu não aguento. Agora, me bota na frente de um cara que domina o assunto. Meu irmão, eu compro o que esse cara estiver vendendo. Então, passo número um é você se posicionar como especialista. E a maneira como você faz isso é produzindo conteúdo, sendo relevante, fazendo o que eu estou fazendo aqui agora, gravando vídeos. Tiago, mas eu não tenho um grande... Velho, com o celular você consegue. Eu, nos primeiros oito meses da Growth Machine, todo o conteúdo que a gente tinha, 90% do conteúdo era texto. Então, assim, com o celular e um bloco de notas você consegue fazer isso. Então, não dá desculpa. Passo número dois é chegar na frente das pessoas certas. Você tem que criar o que a gente chama de momento, que é qual é a melhor forma e o melhor momento para eu abordar essas pessoas. Duas maneiras. Cara, você pode tanto produzir workshops, treinamentos e conteúdos que você traz essas pessoas até você. No meu Bootcamp, Máquina de Vendas, passaram boa parte das maiores empresas. Cara, já tiveram no meu workshop, só para você ter uma noção. Cara, Totos, SAP, Sankia, pessoas da Uber, pessoas da Log, pessoas da Proper Salesforce, revendas, canais. Então, assim, passaram as principais empresas de tecnologia, que é o meu ICP, por dentro desse treinamento. Então, assim, nesse treinamento ele foi a pontinha de entrada para eu conseguir vender um projeto maior. Essa é uma maneira de você fazer isso. A segunda forma é você usar o social selling. É você prospectar. Lá dentro do LinkedIn tem um negócio chamado e-mail. Eu já gravei um vídeo aqui. Eu vou até deixar o link aqui embaixo de como você usa o LinkedIn, que é um vídeo de quase 20 minutos completo. Não vou entrar nesse detalhe. Mas pelo LinkedIn você consegue checar em qualquer pessoa. Na semana passada eu prospectei Google, Facebook, Uber, Oracle. e desses caras eu já consegui reunião com dois deles. Então, você imagina. Tudo é a maneira como você usa a ferramenta. Tem gente que usa a ferramenta para ser hater, para xingar, para reclamar, como meu amigo no início do vídeo. Mas, velho, isso não te dá valor nenhum. Não te ajuda a nada. Então, usa essa ferramenta. Terceira e última dica. Crie valor nessa interação. Se você chegar direto tentando vender, a chance de dar certo é muito baixa. Agora, no lugar de você tentar vender, pensa qual é o problema que aquele cara está passando. Como é que eu ajudo ele a ser mais eficiente. Como é que eu entrego o valor antes de cobrar qualquer coisa. Pensa no seguinte, cara. Lembra da tua época de faculdade? Talvez você esteja na faculdade, mas todo mundo tem um amigo mala sem alça, que quer ficar na aba de todo mundo. É o cara que nunca tem dinheiro, que está sempre ali alugando. O que a gente faz desse cara? A gente vende. A gente sabe que a relação com ele é uma relação de interesse. Esse cara só é seu amigo porque ele quer alguma coisa que você tem. É a mesma coisa em vendas. Quando você já procura o cliente tentando vender direto, a chance desse cliente te repelir é muito grande. O que eu faço? Eu não só produzo conteúdo, como eu compartilho esse conteúdo com a minha rede. Eu compartilho por intermédio de posts dentro do meu LinkedIn, por mensagens e por e-mail. Às vezes eu faço prospecção outbound oferecendo conteúdo gratuito. E eu sei quem clicou, quem não clicou, quem reencaminhou. E falando dos principais desafios e problemas que o teu potencial cliente está passando. Pra você fazer isso direito, você tem que entender muito bem o que é perfil de cliente ideal. Tem vídeo também, vou deixar o link aqui embaixo. Vai lá, faz. Tem um curso, vou deixar o curso do perfil do cliente ideal também pra você clicar. Então, você precisa fazer isso primeiro. Se você não fizer isso, é muito difícil você conseguir ter essa propriedade. Você saber qual o problema, qual a necessidade, de que forma você ajuda. Fez esses três passos? Cara, o quarto e o último passo que é o mais importante de todos. Não adianta você fazer topo se você não tiver fundo. Desvirtualiza a tua relação. O teu objetivo com um cold mail, o teu objetivo com uma mensagem dentro do LinkedIn, o teu objetivo com um e-mail é sair do virtual. É levar esse cara pra uma experiência presencial. Como é que a gente faz pra fazer essa experiência presencial? Você pode combinar um café, você pode ter um evento, você pode fazer um call com a pessoa. Tudo isso te ajuda a sair desse ambiente virtual pra que você passe a ter uma interação. É na interação que você vai conseguir avançar no teu processo de venda. Coloca esse espaço pra funcionar. Tiago, você falou que ia dar uma dica de como que eu faço isso de uma maneira mais simples. Gostei que você perguntou isso. Obrigado por perguntar. Então, primeiro de tudo, eu vou te dar a dica, mas eu quero algo em troca. Cara, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e marca o sininho pra te notificar. Já fez? Bacana. Cara, eu preparei um workshop gratuito que eu vou te ensinar. Como é que você dobra as suas vendas em 60 dias? Ele vai acontecer no dia 13 de junho, às 10h30. Nele, eu vou compartilhar o meu passo a passo completo de como você faz de maneira simples pra vender pras grandes empresas, pra chegar na frente do seu cliente, pra criar um bom processo de prospecção, pra ter um resultado que você ainda não tá tendo. Se você quer ter esse mesmo resultado, cara, vai lá, se inscreve, guarda a sua vaga. Agora, muito importante, não vai ter reprise. Eu vou te dar uma única chance de assistir esse conteúdo de maneira gratuita, com potencial pra transformar o seu negócio. Tô te esperando e vem comigo.